Música Nesse mês de setembro celebra-se o Setembro Verde, uma campanha nacional que chama atenção para a importância da doação de órgãos. O Brasil é o primeiro país do mundo em número de transplantes de órgãos realizados pelo Sistema Público de Saúde. Mesmo assim, as cirurgias sofreram um forte impacto com a pandemia da Covid-19. No primeiro semestre desse ano, a taxa de doadores de órgãos caiu 13%. No debate virtual de hoje, vamos saber os motivos dessa queda e quais são as perspectivas de recuperação desses números. Eu converso com Walter Duro Garcia, conselheiro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO. Recebo também Giovana Fiori, criadora da rede Deixe Vivo. Muito obrigada pela presença, bem-vindos ao debate virtual. Eu gostaria de começar com alguns dados aqui da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Uma queda de quase 25%, doutor Walter, na taxa de efetivação da doação. O senhor pode explicar para a gente o que significa essa taxa? Pois não, Fernanda. Esta pandemia nos prejudicou muito e essa taxa de efetivação caiu. A taxa de efetivação, nós temos o que a gente chama de potenciais doadores. São as pessoas que estão em uma UTI, em coma profundo e que se abre um processo de determinação da morte encefálica. A gente sabe que isso em torno de 70 por milhão no Brasil e destas, um determinado número é perdido porque a família não autoriza, porque para o coração antes de terminar o processo, porque tem uma contraindicação médica para fazer a doação. Então, esses são os três principais motivos. E, normalmente, a gente tinha no Brasil uma taxa de efetivação de 34%, 33%. O ideal é 50%. De cada dois que entram nesse processo, o ideal é que um seja efetivado como doador. Nós tínhamos 34%. Então, de cada três pessoas que entravam, a gente começava a determinação de morte, algumas a família negava, outras paravam o coração, outras tinham contraindicação e algumas, um terço delas se tornava doador efetivo de óbitos. Com esta pandemia, houve um aumento muito grande do número de contraindicação pelo risco da Covid no doador, por contato do doador. E isso caiu 25%. Então, a gente passou para 24% por milhão de população. Então, o 24% significa que, de cada quatro potenciais doadores, só um se torna doador. Então, nós perdemos esse potencial muito grande de aumentar o número de doadores. Então, nós não caiu a notificação, caiu a efetivação desta notificação e, principalmente, porque não mudou a taxa de não autorização da família, que é em torno de 40%, é muito alta. Não mudou a taxa de parada cardíaca durante o procedimento, mas mudou a contraindicação que, mais do que dobrou, pelo Covid. Entendi. Como é que a BTO, a associação, calcula esse número de efetivos doadores? Como é que é calculado esse número? Isso é o seguinte, todos os estados têm uma central estatual de transplante, todos os estados. E tem no sistema nacional, lá em Brasília, a coordenação geral do sistema nacional. E é obrigatório, cada hospital que abre um processo de determinada ação, é obrigatório, é uma notificação compulsória para a central. Então, a central recebe todos os dias as notificações e acompanha até o final. E cada trimestre a BTO recebe de todas as centrais essas informações, tabula, analisa e aí faz o relatório. Os transplantes, a BTO recebe testa central e recebe também de cada centro, cada equipe de transplante, encaminha seus dados. E a BTO faz o cruzamento. Então, esses são dados absolutamente fidedignos, são seguros. Muito obrigada, doutor Walter. Vamos ouvir um pouquinho a Giovana agora. Giovana, queria que você contasse a sua história e que você falasse o que é a rede Deixe Vivo. Eu sou a Giovana Fioi, eu tenho 29 anos, sou transplantada renal há dois anos e quase seis meses. Eu já passei pela hemodiálise por dois anos, dos meus 25 até os meus 27 anos. A rede Deixe Vivo nasceu a partir desses dados que assustam a gente, da quantidade de famílias que ainda dizem não para doação de órgãos. E, segundo dados da BTO mesmo, um dos principais motivos da Recurso é a falta de informação. Então, a gente está em 2021, não tem como admitir a falta de informação, sendo tanta tecnologia que a gente tem. E eu queria o Deixe Vivo justamente para isso, para além dos dados, trazer esse lado humanizado da informação. Eu, como paciente transplantada, que passei por tudo isso, mostrar o quanto sim para doação de órgãos salva vidas, assim como salvou a minha. Então, a rede Deixe Vivo, o Deixe Vivo nasceu, na verdade, com um projeto só meu. Depois, eu criei a rede Deixe Vivo justamente para trazer mais pessoas que queiram falar sobre doação de órgãos, que queiram contar as suas histórias, trazer esse acolhimento em tudo que envolve esse universo da doação, para que a gente consiga diminuir a lista de espera por um transplante. Fala um pouquinho de você. Você hoje tem um rim novo, você não precisa mais da hemodiálise? Isso. Eu nasci com uma insuficiência renal e aí, ao longo do tempo, ela trouxe uma doença crônica. Eu convivi com o problema renal desde sempre. Com 25 anos, os meus rins chegaram a 17% de função. Eu precisei entrar num tratamento substitutivo, que foi uma diálise, até esperar pelo transplante. Esperei pelo transplante um ano e 11 meses. Dia 22 de maio de 2019, eu recebi a ligação de que havia um doador, um possível doador compatível. Fui para o hospital no dia 23 e aí a doação, de fato, aconteceu. A minha vida foi transformada, assim, pelo transplante. Não tem nem como dizer. O meu médico, por sinal, vai falar assim para mim, você só vai saber o que é se sentir bem quando você transplantar. E eu falava, mas doutora, eu me sinto ótima, porque eu nasci com insuficiência renal, né? Eu nunca tive um rim saudável. E realmente é isso. Muda muito a vida, a qualidade de vida, até, assim, a nossa... Tudo, assim, dia a dia. Então, o transplante, de fato, ele transformou a minha vida, sem a menor dúvida. E você ficou na fila esperando? Você recebeu o rim de um parente? Como é que foi o órgão que você recebeu? Eu recebi de um doador falecido. A gente tem algumas informações, né, que a gente pode saber. Foi uma mulher de 45 anos e ela tinha um AVC, era uma pessoa saudável. E eu optei em esperar pelo transplante na lista, porque eu peguei essa luta tão forte para mim, na minha vida, que eu não via nem sentido receber o órgão de um doador vivo, né? Os meus pais até chegaram a fazer os exames, mas eu sentia no meu coração que o meu transplante ia vir da lista. E o Deixe Vivo foi que deu a razão para a minha vida até hoje, assim. Foi esse mês, dia 26 de setembro, o projeto completa há quatro anos. Então, eu não me vejo mais fazendo outra coisa sem ser lutar por essa causa e dar representatividade para todas essas pessoas que esperam o transplante. Parabéns, Giovana. É muito emocionante ouvir o teu relato. Parabéns. Doutor Walter, eu queria que o senhor também explicasse o que é a taxa de contraindicação que aumentou tanto durante a pandemia da Covid-19. Acho que o senhor já falou um pouquinho na primeira resposta, né? Mas só para ficar um pouco mais claro. Isso. Toda vez que a gente tem uma pessoa que se determina o diagnóstico de morte encefálica, é uma pessoa que pode ser doadora, é um potencial doador. Então, se faz uma avaliação nesta pessoa, se fala com a família, se tem um câncer, se tem uma infecção muito grave que está atuando ainda ativa, contraindica. Ainda, no Brasil, em alguns países, já não contraindica mais, tem o HIV positivo, contraindica. Às vezes, tu vai retirar e da retirada, tu vê que tem tumor. Ou então, tem alguma alteração que não permite que vai ser um resultado ruim, tu contraindica a doação daqueles órgãos. ou de todos os órgãos do doador, principalmente, é infecção, neoplasias e alterações anatômicas locais. E a questão... Desculpa, a questão da pessoa infectada pelo coronavírus que vem a falecer, ela pode ser doadora? Neste momento, ainda se contraindica no mundo, porque se tem um risco de... Mas os Estados Unidos, a partir do ano passado, eles recomendam que não utilize. E o grupo começou a utilizar, fizeram dez transplantes, cinco doadores com Covid, transplante de rim, porque o pulmão sempre passa, porque ele está no pulmão. E nenhum desses se transmitiu. Mas ainda não se tem segurança, se espera mais dados para se liberar. O que se faz é o seguinte, teve infecção, passou duas semanas, tem um PCR negativo, aí poderia ser doador. Mas lá já se fez com um PCR positivo. Nos Estados Unidos? Isso aí, ele não deve acompanhar o órgão. E o órgão fica 24 horas, 18 horas, em solução de baixa temperatura. Isso, possivelmente, se tivesse algum, poderia ter morrido. Então, não há nenhum relato de transmissão, a não ser alguns raros casos de pulmão, de transmissão, mesmo em transplante inadvertido, que aconteceu, de que tivesse passado para o receptor o Covid. O Covid foi muito cruel com as pessoas que precisam e que fizeram o transplante. Que precisam, tu já viste, caiu a doação, caiu 20% no rim, caiu 15% no fígado, caiu 40% no outro órgão. Mas também, quem já fez transplante sofreu muito com o Covid. A mortalidade no Brasil é em torno de 3 por mil. Então, de cada mil pessoas que pegou Covid, 3 morreram. A mortalidade dos pacientes transplantados é de 3%. É 10 vezes maior pela imunossupressão que eles utilizam para evitar a rejeição. Então, eles têm um risco bem maior de gravidade de doença. E o terceiro fator, que é complicado e que agora vai ser parcialmente resolvido, eles têm uma menor imunização com a vacina. Enquanto que a maioria das pessoas... Eles se comportam como as pessoas que têm 80 ou 90 anos. Provavelmente, 40, 50%, no máximo deles, ficam imunizados com duas doses. Por isso que eles vão ser agora, a partir do dia 15, no Brasil inteiro, receber junto com os acima de 70 anos, a terceira dose. Porque eles se comportam como se fossem idosos. Então, eles foram prejudicados porque diminuiu o transplante. Foram prejudicados os transplantados porque tem uma mortalidade maior se pega a doença. Eles não têm um risco maior de pegar a doença. Eles têm um risco maior de gravidade da doença. E, com a imunização, eles têm um menor grau de imunização... de ficarem imunizados. Então, eles entram aí nessa parcela da população candidata à terceira dose da vacina. Exatamente. Eles são o primeiro grupo junto com os acima de 70. Obrigada, doutor Walter. Agora a gente vai para um breve intervalo. O debate virtual volta já já. O debate virtual volta já.